Rangel, eu peguei um robalo aqui sem acreditar, cara, ele bateu, eu não tava brigando, tá aqui, ó. Let's go! Acabou de bater, galera, ó. Se parece, ele não brigou, não. Galera, pegou bem, deixa eu ver aqui. Será que é o nosso sashimi? Peguei. Galera, saiu mais um aqui, ó. Pra gente comer. Comer, comer, é o melhor para poder crescer. Tô aqui chegando no Rio já, pra tentar mais uma vez trazer algum conteúdo pra vocês no Rio, que eu sei que vocês gostam. Enquanto isso, vocês vão assistindo aí, que eu já fui uma vez. Consegui pegar um robalinho, eu vou deixar aí pra vocês, enquanto eu vou desembarcando aqui. E quando a gente estiver lá no Rio, a gente conversa. Galera, eu não tava nem gravando, só vou debater um robalinho. Que tá devagar, a pescaria. Nem imaginava, já tava sem esperança nenhuma. Falei, cara, será que pegou mesmo? Finalmente peguei um robalinho, velho. Nossa, depois de muito tempo, hein. Meses, meses e meses. Cara, nem esperava, falar a verdade, pegar esse robalinho. Legal. Nem esperava, cara. Cara, faz tempo que eu não pego um robalho. A produtividade tava tão ruim que eu não tava nem gravando, aí acabou de bater. Cheguei no Rio, galera. Cheguei no Rio. Já deixa o seu like, que eu tô observando. Muita gente tá assistindo o vídeo até o final e não tá deixando o like. Então, o que ajuda a recomendação desse vídeo é o like. Que o YouTube entende que é um vídeo favorável pra tá mandando pra mais pessoas, entendeu? Pra eu conseguir tá fazendo mais vídeos pra vocês aqui, entendeu? Porque sem o apoio de vocês eu não consigo, cara. Aí a gente vai ter que parar de fazer vídeo. Eu não quero isso. Então, deixa o seu like já agora, já agora. Já aperta no botão de like aí. Confere se tá inscrito ou não. Se não tiver, eu te convido a se inscrever no canal e seja bem-vindo, cara. É o canal Alex Pesca Boa. Eu ia falar Kalec Pesca Boa. Que já foi Kalec Pesca Boa e eu mudei o nome. E é isso, galera. Sem mais delongas, bora pescar. Filzão aí. Vamos pra cima. Vamos ver se nós conseguimos tirar alguma coisa aí. Galera, não tava gravando. Acabou de bater um robalhinha. A pescaria tá meio devagar. Ah, eu não tô falando no vídeo aqui, Rangel. A pescaria tá meio devagar, né? Eu não tava gravando. Eu ia bater um robalhinho aí. Já dá um frito, hein? Ah não, galera. O meu parceiro ali é o Rangel. Tá pescando aí comigo hoje. Vamos lá atrás deles, né, Rangel. Será que abriu a porteira agora, Rangel? Vamos ver, né? Galera, pegou alguma coisa aqui. Foi pro enrosco ou não? Não, tá aqui ainda. Será que é o nosso sashimi? Não, pequenininho também. Roubalhinho, roubalhinho. Little, little. Achei que era maiorzinho, cara. Deixa eu voltar aqui nesse ponto. Voltei aqui pra trás. Então, galera, eu não tô gravando, cara. Arremessando, pegando o bote mesmo dele atacando. Porque tá bem devagar a pescaria, entendeu? Bate um agora, daqui meia hora vem bater o outro, entendeu? Mas tá aí, ó. Roubalhinho, top. É bonito demais quando ele repia aqui, né, cara? Saudável. Muito, muito top. Show de bola. Bora soltar ele. Tô querendo um maior que esse, um na medida, pra gente fazer um sushi. Vamos soltar ele. Vai simbora. Então, eu trouxe as coisas. Se a gente conseguir tirar um na medida, a gente faz um sushi aí, né? Na hora, na hora. O que eu gosto é na hora, pai. Gosto de coisa fresca, top. Quero na medida pra gente comer. Comer, comer é o melhor para poder crescer. Pegou, só foi falar. Pegou, mas pegou um pequenininho. Aí, galera, pegou mais um pequenininho, trinquezinho. Acabei de falar pro Ranjal no Gabon pra pegar um roubalo, arremessei. Mas tudo pequenininho, Ranjal. É. Mas tá bom já. Já era pra brincar, né? Top. Galera, justo na hora que eu tirei a lente, o roubalo apareceu. Não deu pra vocês ver com clareza, por causa da claridade da água. Só veio a hora que ele tá indo embora. Claramente era um roubalo de medida. Olha, galera, o roubalo veio aqui, cara. Ranjal, o roubalo veio aqui, ó. É. Bonito, Ranjal. Nossa, galera. Ele ficou aqui, Ranjal, o maior tempo, né? E eu fiquei com a escaparata que já não tinha mais o que recolher. É, aí eu achei que ele ia atacar ela ainda. Mas só cheirou. Fila da mãe, cara. Essa foi bonita. Deu pra ver. E esse era bonito, hein, Ranjal. Esse era de medida. É, esse daí eu ia fazer um sushi dele. Saiu outro aqui, Ranjal. Peguei. Galera, saiu mais um aqui, ó. Só foi trocar de isca. Tava pescando com outra isca e coloquei essa aqui. Tá aumentando o tamanho, Ranjal. Saiu mais um, galerinha, hein. Aumentando o tamanho. Até é uma covardia falar isso, hein. Top. Vamos soltar ele, hein. Vamos ver se sai outro. Tava pescando com outra isca. Galera, eu tava pescando com essa isca aqui, ó. Aliás, eu tava com essa primeira, né. Tava pescando com essa. Aí parou de bater. Aí eu coloquei essa. Aí agora eu voltei pra essa. Foi o primeiro arremesso. Primeiro arremesso já bateu, ó. Essa isca é boa, cara. Essa daqui, ó. Savage 65. Principalmente essa cor, Ranjal. Cor prateadinha assim. Nossa, cara. Prateada e verde. Como pega roubado essas cores? Vamos ver se eu consigo. Quero pegar um ele atacando. Ele atacando a isca. Tá demorando muito pra dar o bote. Vamos ver se a gente consegue, né. Pegar ele atacando a isca. Acho que agora que vai começar a andar, Ranjal. Agora que vai começar a andar que eles começam, né. Eu gosto mais enchendo. Aí é a história de pescador, né. Fala assim. Quando tiver enchendo tá bom. Quando esvaziar vai ser melhor. Quando parar é bom, né. E nada de melhorar, né. Se a gente pegasse peixe o tanto que a gente entende, né, Ranjal. Tava bom, né. Ranjal, peguei um robalo aqui sem... Sem acreditar, cara. Ele bateu, não tava brigando. Tava aqui, ó. Acabou de bater, galera, ó. E o pior é que ele não brigou, não. Pra você ter uma ideia. Eu vim enrolando aí. Ele é maiorzinho, hein, Ranjal. Ô, vai cair. Ranjal, acredita, cara. Não, eu vim trabalhando aí isso que eu nem imaginei. Esse já, já é bonito já, hein, Ranjal. Tá aumentando o tamanho, hein. Não, ele bateu que eu nem... Que eu vim continuei trabalhando aí isso. Inclusive, eu tinha parado de gravar. Tá aumentando, hein, Ranjal. Tá aumentando, hein. Aí, galera. Mais um robalhinho. Uhuuu. Mas isso aqui não dá medida também, não. Quer ver, ó. Isso aqui não vai passar longe ainda da medida, cara. Que é 30 centímetros, medida padrão. Isso aqui, vamos ver quantos centímetros falta pra ele chegar nos 30. Falta é muito, meu amigo. Eu doido pra comer um sushi, Ranjal. Falta muito não, hein. Faltou pouco, cara. Olha, pouquinho, cara. Olha, Ranjal, por um palito, cara. Não bate no 30. Eu não sei se é de 5 e 5 que pula aqui. Deve dar uns 25. Não, 25 não. Passa de 25. 25. 26. 27. 28. 29, Ranjal. Filha da mãe, tio. É, Ranjal. 28. 28, galera. Por causa de 2 centímetros ele não virou o meu sushi, hein. Vamos soltar ele e vamos ver se vai se embora. É, galera. Eu acho que o sushi vai ficar pra outro dia, hein. Até que saiu uns robalhinho aí, legal. Eu imaginei que a gente não ia pegar nada. Que eu, né. Porque eu vim tarde já. Eu vim no período da tarde. O Ranjal ali, o meu parceiro, ele veio de manhã. De manhã aí ficou um pouquinho a tarde. Ele conseguiu tirar 6 robalhinho ainda. Dois de medida. E eu esses daí que vocês estão vendo. Mas eu acho que o sushi vai ficar pra outro dia. Porque já tá começando a escurecer, tá vendo? Já tá começando a escurecer. E agora já vai... Já vai dar 6 horas. Então, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se quer mais conteúdos como esse. E um grande abraço! Uhul! Nossa, essa minha bolsa aqui, ela só... Só cheira a tempero, cara. É, meu amigo. Graças a Deus, mais uma pescaria concluída. Hum, está tão fácil aí se a gente vai ver o pessoal. Com licença na artificial.